Vem, vem que é Magalho, o aço da seresta, o homem é paixonado, eu não sinto fome, só sede. Olha, a primeira vez que eu estive aqui, foi só pra me distrair, eu vim em busca de amor. Olha, foi então que eu lhe conheci, naquela noite fria, em seus braços meus problemas esqueci. Olha, a segunda vez que eu estive aqui, já não foi pra me distrair, eu senti saudades de você. Olha, eu precisei dos seus carinhos, pois eu me sentia tão sozinho, já não podia mais te esquecer. E eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, e não interessa o que os outros vão pensar. E eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, e não interessa o que os outros vão pensar. Eu sei, que você tem medo de não dar certo, pensa que o passado vai estar sempre perto, e um dia eu possa me arrepender. Eu quero que você, que você tem medo de não dar certo, e um dia eu vou levar você pra ficar comigo, e não interessa o que os outros vão pensar. E eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, e não interessa o que os outros vão pensar. Vem, vem que é Magai, o aço da seresta, o homem é apaixonado, ele não sente fome, só sede. Magai, o aço da seresta, o homem é apaixonado, e não interessa o que os outros vão pensar. Magai, o aço da seresta, o homem é apaixonado, e não interessa o que os outros vão pensar. Magai, o aço da seresta, o homem é apaixonado, e não interessa o que os outros vão pensar. Magaíbe, o astro da seresta Erra é humano, eu sei que errei Mas o pé não foi feito pra quem sabe dar Mas tenha certeza que no meu regresso O meu amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão, sei que vou chorar Ivana, Mátio Daná Aca menor E é sucesso, isso é Magaíbe, o astro da seresta O homem apaixonado não sente como, só sente Amor, e vou perder você, meu amor Amor, deixa eu sentir você perto de mim Amor, e vou sentir você Ivana, Mátio Daná Aca menor Aca menor é sucesso, o povo gosta O homem apaixonado não sente como, só sede Magaíbe, o astro da seresta Sempre quando chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo quer adivinhar Onde foi que andei Se falo não acredita Mas se eu não falo já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que em meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa que eu tenho um harém É aquela velha história De dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesmo acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz E adora me ver com tudo Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Eu vivo dizendo a ela Que em meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um harém É aquela velha história De dizer que os homens são todos iguais Nem ela mesmo acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz E adora me ver com tudo Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Um abração pra galera Que viu o nosso sucesso Em todas as plataformas Do site Do meu Brasil Isso é Magaive O astro da seresta Era pra ser apenas um encontro Uma aventura Uma aventura Uma curiosidade Só que lá naquela cama Mudou de figura E virou realidade Um amor que tava escondido Afloriu de vez A nossa paixão Foi num quarto de um motel Que tudo começou E eu lhe chamei de amor Foi num quarto de um motel Que tudo começou E eu lhe chamei de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama Que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei A te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama Foi lá naquele quarto de motel 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 Foi num quarto de um motel que tudo começou e eu lhe chamei de amor Foi num quarto de um motel que tudo começou e eu lhe chamei de amor Foi lá naquele quarto de motel, foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei, foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel, foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei, foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel, foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei, foi lá que eu comecei a te chamar de amor Foi lá naquele quarto de motel Foi lá naquela cama que começou Foi lá que eu te levei Foi lá que eu comecei a te chamar de amor Isso é Magalho, o ácido da cereza Homem apaixonado não sente como Só se sente, quem não bebe não vê o que dirá Magalho, o ácido da cereza Vem, vem que é Magalho, o ácido da cereza Homem apaixonado não sente como Só se sente, quem não bebe não vê o que dirá Vem, vem que é Magalho, o ácido da cereza Homem apaixonado não sente como Homem só, sede, quem não bebe não vê o mundo girar Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste e um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância e lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu Eu não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu Eu não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Um abraço especial pra todos os pirateiros do meu Brasil Isso é Magaib, o astro da seresta O homem é apaixonado, não sente fome Só sede E quem não bebe, não vê o mundo girar Tá difícil aceitar Eu não quero acreditar Quando eu penso que está tudo bem Acontece de novo Não precisa insistir Eu não quero mais te ouvir Tô cansado de ver o meu nome na boca do povo E dessa vez não vai me ver chorando Tô decidido, pode ir embora Arrume as malas que eu tô esperando De hoje em diante é da porta pra fora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante é da porta pra fora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora Não chora, não implora De hoje em diante é da porta pra fora Boa pração pra galera que divulga o nosso sucesso Em todas as plataformas e sites Em todo o meu Brasil Isso é Magaib, o astro da seresta Tá difícil aceitar Eu não quero acreditar Quando eu penso que está tudo bem Acontece de novo Não precisa insistir Eu não quero mais te ouvir Tô cansado de ver o meu nome na boca do povo E dessa vez não vai me ver chorando Tô decidido, pode ir embora Arrume as malas que eu tô esperando De hoje em diante é da porta pra fora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante é da porta pra fora Não chora, não implora Tô decidido, pode ir embora Não chora, não implora De hoje em diante é da porta pra fora O homem é paixonado, não sede fome Só sede O astro da seresta, Magaib O homem é paixonado, não sente fome Só sede Há um brilho de facas Onde o amor vier E ninguém tem um mapa Da uma da mulher Ninguém sai com um coração sem sangrar Ao tentar viver Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor no passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem um coração Não existe saudade Mais importante Que há de um grande amor ausente Durante o diamante Eu levo a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer Eu sei que não será surpresa Se o futuro lhe trouxer O passado de volta Num semblante De mulher Eu sei que não será surpresa Se o futuro lhe trouxer O passado de volta Num semblante De mulher O passado de volta Num semblante De mulher Vem que é magaive O aço da seresta Como é apaixonado Não sente fome Só sede Quem não bebe Então vê o mundo irá Hoje me deu uma vontade Louca alucinada Que me declara pra você Se amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser O que você quiser Todo o meu amor Estrela que a mim carregue Para onde for Eu vou te amar Sei que um dia a gente Pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que souber Venha o que vier Inverno ou verão Eu te quero Eu te quero Vou virar o mundo Mas amor Vou ter você Eu te amo Eu sei que um dia a gente Pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que eu quero Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar Amor 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 Menina eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menina eu te quero Vou virar o mundo Mas amor Vou ter você Menina eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menina eu te quero Vou virar o mundo Mas amor Vou ter você Menina eu te amo Menina eu te amo Menina eu te amo Eu te amo Menina eu te amo O astro da serena Vem, vem que é Magal Homem apaixonado Não sente fome Só sede Te amo demais Me amarro em você Eu vivo tão triste Andando sozinho Lembrando você Se existe uma chama Ou não Em meu coração Venha comigo Sentir o amor E não diga não Me diz o que faço Me diz onde vou É triste demais Viver sofrendo assim Como estou Eu posso lidar Tudo o que quer Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum Num amor A gente perder É muito comum Num amor A gente perder Magalho O astro da seresta Um abraço a todas as plataformas Que divulgam o nosso sucesso Magalho O astro da seresta Te amo demais Me amarro em você Eu vivo tão triste Andando sozinho Lembrando você Se existe uma chama Em meu coração Venha comigo Sentir o amor E não diga não Me diz o que faço Me diz onde vou É triste demais Viver sofrendo assim Como estou Eu posso lidar Tudo o que quer Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum Num amor A gente perder É muito comum Num amor A gente perder É muito comum Num amor A gente perder Vem que é Magalho Mostra da seresta Quem não bebe Não vê o mundo virá Vem 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 se apaixonar Magalho O astro da seresta Como é que tá aí Já se acostumou Com a cidade nova Quando é que vem aqui Eu tô contando as horas Pra te ver de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece A nossa relação Mas eu não tô mais aguentando De avião tá caro Eu vou de busão É tudo diferente Você no norte Eu no sul Um céu é cinza O outro azul Mas a saudade É exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Você no norte Eu no sul Um céu é cinza O outro azul Mas a saudade É exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Vem Vem que é Magalho O astro da seresta O homem apaixonado Ele não sente fome Só sede Quem não bebe Não vê o mundo girar Como é que tá aí Já se acostumou Com a cidade nova Quando é que vem aqui Eu tô contando as horas Pra te ver de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece A nossa relação Mas eu não tô mais aguentando De avião tá caro Eu vou de busão É tudo diferente Você no norte Eu no sul Um céu é cinza O outro azul Mas a saudade É exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Você no norte Eu no sul Um céu é cinza O outro azul Mas a saudade É exatamente igual Dói em São Paulo Dói em Natal Um abração pra galera Que divulga o nosso sucesso Em todas as plataformas E sites Do meu Brasil Isso é Magalho O astro da seresta Cansei de ficar sozinho Na rua Não tem carinho Me leva pra casa O amor Sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Cansei de ficar sozinho Na rua Não tem carinho Me leva pra casa Um amor Sempre fui bandido E agora que estou perdido E agora que estou perdido Cansei de ficar sozinho Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Magai O astro da seresta Homem apaixonado Não sente fome Só sede Vai pros casais apaixonados Eu te dei uma rosa Que encontrei Que encontrei no caminho Não sei se estava no ar Ou se tinha algum espinho Se o angotato ou o alho Olha seu rosto bonito Se alguma vez foi amada Ou tem amor proibido Ai, 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 amor Você é rosa que me dá Você é sonho É minha solidão O abismo de azul Um eclipse e lunar Ai, 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 amor Eu sou satélite E você é o universo Universo de água natural No espaço de luz Veio só pra nós dois Ai, amor Eu te dou minhas mãos Meu pranto tão sofrido Ou um beijo mais profundo Que se afoga no gemido Eu te dou um outono Um dia entre abril e junho Ou um raio de ilusões Ou um coração escuro Ai, 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 amor Você é rosa que me dá Você é o som É minha solidão O abismo de azul Um eclipse no mar Ai, 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 amor Eu sou saudade de você Universo de água natural O espaço de luz Veio só pra nós dois Ai, amor Um abração pra galera Que viva o nosso sucesso Em todas as plataformas E o site do meu Brasil Isso é Magai O ácido da senesta O ácido da senesta O ácido da senesta O ácido da senesta Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti